Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui no Eurotruck Simulator. Eu tô com um novo caminhão que saiu na atualização. Ele bonito, ele tem essa casamba de areia atrás dele. Eu vou aumentar a suspensão de trás e abaixar da frente. Ah, fica mais top. Eu peguei esse MB que veio na nova atualização. Só o Eurotruck Simulator. Já deixe PC e like. Se inscrevam no canal e já compartilhem. Eurotruck Simulator. Eurotruck Simulator. Eurotruck Simulator. Vamos lá. 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 Vamos lá.